Boa pessoal, então esse aqui é um vídeo da canal de relógios, eu acabei de sair da água, tinha mergulhado aí com todas essas aqualandres, os alticrons, e eu queria mostrar aqui o intervalo de superfície, o cyber já entra automático, surf time, 36 minutos para sair da água, no fly, o desenho do avião, para não voar, e aqui o meia lua também, dando intervalo de superfície, deixa eu só ver aqui, aqui ele já vai dar um intervalo de superfície, 1 hora e 20, máximo 4 metros, desculpa desfocar aqui que é para eu me pegar, aí ele já sai, é só aquilo ali mesmo, então o cyber já está aqui, vantagem regressiva, o tempo que você tem que ficar 8 horas 23 minutos sem entrar no avião, e 37 minutos que saiu da água, beleza? E esses outros relógios não tem essa função, então os analógicos não possuem essa função, beleza pessoal? Mais um vídeo aí da canal de relógios, abraço!